Bom, vamos falar agora de quando você sair para gravar o que a gente chama de run and gun, né? Quando você sair para gravar entrevistas na correria, sem poder perder nenhum tipo de tempo, nem tempo com nada, você vai ter que carregar certos equipamentos. Então, mais importante, lógico, sua câmera, né? Então, eu tenho a minha câmera aqui. O que vai na câmera? A gente sempre carrega os cartões de memória, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um case com vários cartões de memória e na câmera tem mais um e a câmera também tem memória interna. Na verdade, a memória interna dessa câmera grava mais ou menos 8 horas e o cartão que está aqui grava mais 12. Então, vamos dizer que para um dia de gravação eu tenho mais do que o suficiente, talvez até para uns 3 dias dê mais do que o suficiente. Mesmo assim, toma cuidado porque você pode estar com o cartão cheio, etc. Então, primeiro, cartão. Vê se o cartão está cheio, vê se você formatou o cartão, formata antes de sair de casa. Se você tiver que fazer backup do seu cartão, faz o backup no dia anterior, não deixa para fazer em cima da hora, porque backup demora, tá? Dependendo do cartão que você tem e da quantidade de informação que você tem no seu cartão. Então, primeira coisa, cartão faz tudo o que você tiver que fazer um dia antes. Copia tudo do cartão, formata, deixa tudo pronto. Outra coisa importante, você vai estar gravando, normalmente você vai estar se movimentando, então, numa feira ou na rua ou não sei quais outras opções podem ter para fazer isso, mas vocês vão estar em movimento, vocês não vão ter uma tomada para ligar a câmera na maior parte do tempo e você não vai poder parar para ficar carregando bateria. Ou, por exemplo, se você estiver na rua, onde você vai poder deixar? Você vai ter que entrar num bar, pedir para o cara, falar, posso deixar a bateria carregando aqui? Porque não necessariamente a pessoa vai deixar e não necessariamente a sua bateria vai estar lá quando você voltar. Então, eu carrego aqui sempre pelo menos três baterias. Então, para essa câmera aqui, por exemplo, que eu uso para esse tipo de situação, eu tenho duas baterias que duram pelo menos três horas e meia e mais uma bateria que dura uma hora e meia para duas horas. Então, eu tenho bateria suficiente para um dia de trabalho. Eu não vou ter problema com falta de energia. Normalmente, se eu estou saindo para um dia de gravação, às vezes eu nem levo o adaptador de tomada. Eu só levo as baterias e eu tenho que ter certeza, óbvio, né? No dia anterior eu carrego todas as baterias, boto na câmera uma por uma para ver se realmente está carregado, se eu preciso fazer mais alguma coisa. E só aí que eu boto um V, né? Boto um checkmark nas baterias e eu não preciso mais pensar nisso. Então, baterias já falei e cartão eu já falei. Outra coisa que eu gosto de levar, não é necessário, né? Porque a gente vai usar esse microfone aqui, mas eu gosto de ter, gosto de levar dois microfones de lapela e talvez o gravador. Meu gravador está no meu bolso, eu não vou colocar aqui na mesa, mas eu sempre levo o microfone de lapela para onde eu vou, pelo menos um para o meu gravador, que sempre vai junto comigo, e um para um telefone. Então, se eu tiver que sentar com alguém e falar com a lapela, eu posso botar para gravar no gravador com a pessoa, ir no celular comigo e gravar com o áudio perfeito a minha entrevista. Agora, isso aqui é lógico, é opcional, eu gosto, como é pequeno, não custa nada levar isso aqui, eu gosto de levar. Então, eu levo sempre dois microfones de lapela. É muito importante também, além da sua câmera, lógico, é o seu áudio, então eu levo um microfone de mão. Eu gosto desse microfone de mão porque, diferente do microfone de lapela, como eu já disse na introdução de áudio, né? Você pode simplesmente botar isso aqui na cara da pessoa, ela fala e você vai embora. Você não tem que falar, ah, dá licença, eu vou colocar um lapelo, passar o fio por dentro, isso tudo demora, isso incomoda as pessoas. E você quer, assim, quando você está fazendo essa entrevista, né, esse tipo de coisa, a pessoa já tem um monte de objeção a dar entrevista. Ela pode se achar feia, talvez ela não domine exatamente o conteúdo do jeito que você gostaria que ela dominasse. Tem mil razões para ela não dar entrevista, então não cria mais razões. Outra coisa que é importante, você não deve botar a câmera num tripé e trazer a pessoa. Você vai até a pessoa. Essa é outra coisa. Se você tiver que movimentar a pessoa, é mais uma razão para ela não querer dar entrevista. Se você quiser colocar um microfone nela, é mais uma razão. Então, tudo que você for fazer, você tem que pensar em incomodar ela o mínimo e tirar ela o mínimo possível da zona de conforto dela. Você tirou a pessoa da zona de conforto, ela não vai ser mais a mesma, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Microfone, normalmente, microfone de mão mesmo, tá? Para fazer essas entrevistas. Eu tenho aqui esse negócio que a gente chama de flag ou bandeira, tá? No Brasil a gente chama de bandeira. É um cubo. Ah, no Brasil a gente chama de cubo também. É um cubo onde você pode pôr o branding, né? Botar o logotipo da sua empresa. Então, por exemplo, esse aqui está com o logotipo do cinematográfico. Quando eu estava fazendo a última gravação que eu fiz com isso aqui, foi para o cinematográfico. Então, eu usei com essa logo. Isso aqui você simplesmente tem uma espuma aqui dentro. Você coloca aqui. E aí você tem um microfone com o logotipo da sua empresa. Tudo que você estiver fazendo de entrevista está com o logotipo aparecendo. Eu acho bacana. Eu gosto de usar isso. Tem gente que não gosta de usar esse tipo de branding, não. Então, você precisa de um cabo. Então, você pode ter um microfone que nem esse aqui. Esse aqui é um microfone com fio. E você pode levar um cabo. Você deve levar um cabo para ligar o seu microfone na sua câmera, tá? Então, essa é outra coisa. A gente sempre vai gravar o áudio direto na câmera. Não grava quando você vai fazer esse tipo de evento. Então, por exemplo, nesse evento da IBC em Amsterdã, eu gravei, acho que, mais de 60 entrevistas. O que aconteceu? Se eu chegasse para fazer a edição, eu tivesse 60 vídeos e 60 áudios, eu tivesse que sincronizar um por um, eu ia ficar maluco fazendo isso. Imagina 60 áudios. Quando a gente está fazendo uma gravação da gente falando que a gente tem tempo, etc., a gente tem tempo de fazer claquete, falar no áudio, né? Falar assim, essa é a primeira tomada, blá, blá, blá. Mas quando você está gravando assim, você não tem tempo de pensar essas coisas. E você volta com uma quantidade muito grande de material. Então, chega uma hora que fica impossível você sincronizar tudo. E mesmo assim, na verdade, tem até softwares que sincronizam automaticamente, mas também não é o que a gente quer. A gente quer realmente só jogar o negócio, cortar o começo, cortar o final, ver se tem alguma coisa para editar no meio, adiciona suas vinhetas e está feito, tá? Então, normalmente, áudio junto com a câmera, o áudio da câmera que você vai usar. Se você tiver um microfone sem fio, você vai precisar levar também o receptor, lógico, né? E o receptor precisa de bateria. Tanto o microfone quanto o receptor vão precisar de bateria. Então, lembra disso. Lembra de sempre levar bateria. Lembra que tudo que você está usando que precisa de eletricidade, você precisa ter ou bateria ou um adaptador de tomada, né? No caso do microfone, é só bateria mesmo. Então, sempre leva uma bateria. Se você não tiver um microfone sem fio, leva o cabo, um cabo comprido o suficiente para poder passar da câmera para baixo, raspar no chão e chegar em você. Se você estiver também gravando com um microfone de fio, toma cuidado, porque nem sempre no lugar onde as pessoas estão olhando os stands, estão olhando a feira, etc, não necessariamente a pessoa está olhando para frente e vai ver que tem gente gravando. Então, às vezes a gente está gravando, tem um fio passando, o cara vem, passa entre a câmera e a entrevista e chuta o fio, puxa a câmera, etc. Então, toma muito cuidado com isso também. Então, a gente bota isso daqui para cá. E eu levo sempre, isso é importantíssimo, porque quando você for gravar esse tipo de entrevista, você vai precisar de outra pessoa, tá? Dificilmente você vai conseguir gravar boas entrevistas colocando uma câmera no tripé e voltando para a pessoa. Você quer mesmo que o cara fique com a câmera na mão, você vai lá, chega, posso te entrevistar? Pode, liga a câmera, entrevista, vai embora. Se você for ajustar o tripé todas as vezes, você vai acabar gastando muito mais tempo em incomodar a pessoa que você está entrevistando. Então, outra coisa, nem sempre você vai ter luz disponível para gravar. Às vezes a luz é muito fraca numa feira, né? Então, o que você vai ter? Você vai ter um painelzinho de LED desse aqui, ó. Esse aqui é um LED de 160, acho, ou 120 LEDs. Ele tem um adaptador, ele veio com esse adaptador. E eu posso colocar, você está vendo que aqui tem um lugar onde eu posso colocar um flash, por exemplo, se fosse ligar uma bateria, né? Se eu fosse usar para tirar foto. E aqui ele tem o mesmo encaixe. Então, eu posso colocar esse encaixe aqui. Eu posso enroscar esse negócio para travar. E agora eu tenho luz na minha câmera, né? Então, eu posso virar aqui e iluminar. Então, e ele fica até bem balanceado, porque ele fica bem em cima da mão, ó. E aí, você pode andar com a câmera aqui, ó. E iluminando o que você precisa gravar. Dependendo do lugar, vale a pena, principalmente em lugares que tem muito pouca luz. É bom você ter isso aqui de backup. Lembrando que, provavelmente, a luz do lugar não vai ser a mesma cor dessa. Então, você tem que tomar cuidado com o balanço de branco a hora que você for gravar essas coisas. Normalmente, quando eu vou gravar esse tipo de evento, eu vou com tudo no automático. Inclusive, o foco, só chego lá, gravo e torço para dar certo. Porque, realmente, para você ajustar tudo e tal, dependendo da entrevista, você acaba perdendo a entrevista por causa do tempo que você fica fazendo o ajuste. Então, toma cuidado com isso. Então, é isso. Esse aqui é o equipamento. E, lógico, tem um controle remoto. Essa câmera tem controle remoto. Eu sempre levo controle remoto. Tudo isso é o básico. Você pode também levar coisa para limpar lente, filtro para câmera, por exemplo, um polarizador, se a feira for ao ar livre. Mas, o importante mesmo está aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho tudo aqui. Eu tenho uma mochila. Então, essa é uma mochila especial para câmera. E eu sugiro que vocês, na medida do possível, comprem também. Então, eu tenho aqui meu microfone. Normalmente, eu já levo o microfone montado assim. Então, vamos colocar lá. E a gente pode montar assim. E aí, você já tem. Só precisa plugar o outro lado na bateria. Opa! Plugar o outro lado na bateria. E se você tiver um microfone sem fio, nem disso você precisa. É muito melhor com sem fio para esse tipo de evento. Então, vamos colocar aqui. E essa é a parte do cameraman. E a gente fecha aqui. E aí, você pode colocar as baterias. Colocar os cartões. Normalmente, os cartões eu coloco separado. Controle remoto, que talvez eu não use, eu ponho separado. E esses lapelas eu ponho separado também. E ainda aqui em cima, uma coisa que eu não sei se eu vou usar ou não, eu boto aqui em cima, na outra parte. Eu vou te mostrar por que essa organização. Ah, e o fone de ouvido, eu coloco aqui do lado também. Porque o fone de ouvido, sempre que você estiver gravando desse jeito... E deixa eu explicar um pouquinho sobre esse fone de ouvido. Esse fone, ele é um fone de enfiar dentro do ouvido. Você pode sair para gravar ou com um desses, que enfia dentro do ouvido, ou com um que completa... Tampa totalmente o seu ouvido, sua orelha, né? Por quê? Porque você não quer, a hora que a pessoa está filmando, ela vai estar olhando a tela e vai estar olhando o som da gravação. Então, ela tem que saber exatamente qual é o som que está vindo do seu microfone. Se ela consegue ouvir tanto você falando, quanto o som vindo pelo microfone, aí as coisas se misturam. Ela não sabe exatamente como é que está o som. E a gente quer ter certeza do que a gente está ouvindo, do que vai sair na gravação. Então, é importante ter um fone de ouvido. Esse também tem, ele tem uma parte a mais aqui, que é um redutor de ruído. Ele é bom, ele dá um pouco mais de ganho, um pouco mais de volume no som também. Mas, não é necessário. Mas, um foninho de enfiar no ouvido é legal, super portátil. Ou um grande de cobrir, se você quiser, não se importar de carregar mais peso. Uma das razões de eu usar esse tipo de mochila, né? Porque tem vários tipos de mochila e de bolsinha, né? O pessoal leva a bolsa do lado e tal. É que essa mochila aqui, ela tem abertura do lado. E ela tem abertura do lado por uma razão muito especial. Então, quando você, o seu cameraman, né? Na verdade, você vai estar normalmente andando com o microfone. Mas, você não quer ficar com as coisas na mão o tempo inteiro. Porque você pode desbarrar, dependendo do lugar, você pode ser roubado, etc. Então, você quer estar sempre com as coisas na mochila. A hora que você vai gravar, você só precisa soltar uma alça, virar aqui e pegar a sua câmera aqui. E aí, você tira a câmera, fecha, volta aqui, filma. Depois, você faz o contrário. Vem aqui, solta, né? Você pode tirar tudo. Pode tirar o fone de ouvido, botar o fone de ouvido, tirar a câmera. Opa! E aí, fecha. Você não perde muito tempo organizando suas coisas, né? Olha, ó. Como é fácil. Então, eu sugiro também, para esse tipo de situação, você tenha uma mochila específica. Principalmente, se você for fazer bastante. Lógico, se você for fazer uma vez ou outra, você não precisa. Mas, se você vai comprar uma mochila para câmera, uma bolsa para câmera, essa aqui é a melhor pedindo. Eu gosto muito desse tipo de mochila. Então, eu acho que é isso para o Run and Gun. E a gente, eu vou falar para vocês também no próximo vídeo, como você deve se portar com as pessoas, tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou falar para vocês.